Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e o vídeo de hoje é pra falar de perfumes favoritos do mês de julho. Mas antes eu quero dar dois recadinhos aqui pra vocês. Nós teremos uma programação diferente essa semana, em comemoração ao aniversário de um ano aqui do canal. Eu me propus essa semana postar dois vídeos por dia. Então hoje nós teremos um outro vídeo às 18 horas. Então peço que você ative o sininho das notificações pra que você receba a notificação, tá bom? Então gente, olha, eu tô muito feliz, tô bem animada essa semana, né, pra fazer essa programação aqui, tá bom? E espero que dê tudo certo, quero agradecer a presença de vocês, né. Tá rolando sorteio também, vou deixar o vídeo aqui, a foto passando pra vocês. Vai lá, se você não se inscreveu ainda no canal, curte o vídeo, comenta o vídeo oficial do sorteio. Porque no sábado, agora dia 13 de agosto, eu vou fazer um sorteio do perfume Ilia, Ilia Pleno, lançamento aí da Natura, tá bom? Gente, vou começar com um perfume que eu usei muito no mês de julho. O mês de julho foi um mês bem especial pra mim. Foi o mês que eu estive de férias do meu trabalho. E eu pude viajar, ficar com meu esposo. Então, dia 1º de julho, eu peguei o voo aqui em Goiânia, né, e fui pra cidade de Boa Vista, capital de Roraima, encontrar com meu esposo. Nós ficamos dois dias, três dias, três noites lá, hospedados, hospedados no hotel. A gente passeou bastante, nós fomos na Guiana. Inclusive, eu tô com a minha bandejinha aqui que eu comprei, né, mostrei pra vocês. Eu fiz alguns vlogs, então eu te convido a assistir, tá? No mês de julho, eu gravei alguns vlogs lá da viagem, né, do lugar que eu estava. Fiquei na fazenda até o dia 20... Fiquei lá até o final do mês, dia 28 de julho, eu retornei pra Goiânia, tá? E aí, eu vou começar com esse perfume aqui, que eu acho que foi o perfume que eu mais usei no mês de julho. Que é o Elia Secreto da Natura, esse perfume aqui delicioso, doce, frutado, com nota de café, de baunilha. Ele tem nota de uva, de ameixa, de saída, ele tem pera, mandarina, então ele tem uma saída bem fresca, gente. Esse perfume é maravilhoso, olha aqui o tanto que eu usei, né, esse perfume tava novinho. Não sei se dá pra vocês verem, olha aqui o tanto que eu usei, tá vendo? Então, esse aqui foi o perfume que eu mais usei. É aquele perfume viciante, envolvente, sedutor, meu marido ama, fui elogiada várias vezes, ele... Eu tomava banho à noite, passava esse perfume pra dormir, ele falava, nossa, mas você tá cheirosa. É aquele perfume assim, gente, poucas borrifadas, tá? É um perfume assim, com três borrifadas, você já tá cheirosa. Ele é bem forte e eu amei, gente, eu amei usar esse perfume, tá? E aí eu quero tirar uma dúvida aqui, né, teve algumas pessoas que me perguntaram por que que meu esposo mora lá e eu moro aqui em Goiânia, por que que nós moramos, né, separados. E eu quero falar pra vocês que é devido ao nosso trabalho, o trabalho dele é lá e o meu trabalho é aqui. Eu sou, eu já falei aqui, né, uma vez, que eu sou concursada aqui da Prefeitura de Goiânia, eu tenho um emprego. Já tem 20 anos que eu sou professora, né, então tá faltando só cinco anos pra eu me aposentar, então eu acho que não compensa eu largar o meu trabalho aqui, né, porque eu tenho uma estabilidade financeira, eu sou uma mulher independente, graças a Deus. Então eu, a gente acostumou, sabe, a gente acostumou, antes de ir pra Roraima, ele estava no estado do Pará, né, ele mexe com fazenda, com gado, sabe, então o trabalho dele é lá e a gente, né, fomos, assim, buscando alternativas, caminhos, né, ele sempre vem aqui, me vê, passa alguns dias aqui, eu vou pra lá, sabe, e a gente se dá muito bem assim, graças a Deus, a gente combina muito, a gente se ama muito, é o que não falta é amor entre nós dois, tá? Há muito respeito também, apesar de nós estarmos longe um do outro, a gente se respeita muito, e a gente tá, assim, o tempo todo falando no WhatsApp, ligação de vídeo, né, desde a hora que ele acorda até a hora que vai dormir, ele fica me falando comigo, né, então a gente, apesar de estarmos longe, nós estamos perto um do outro, né, no coração. Bom, gente, então só pra esclarecer, tirar algumas dúvidas aí que vocês possam ter, tá? Esse, então, foi o perfume que eu mais usei no mês de julho, meu favorito, com certeza, que eu amo bastante, é o meu favorito da linha Ilia Secreto, tá? Bom, gente, o segundo perfume, meu favorito, tá, que eu amei, né, que eu gosto de levar quando eu viajo, eu sempre levo esse perfume, é, inclusive eu tenho dois frascos dele, eu tenho um frasco de 100ml e eu tenho esse aqui na versão de 30ml, tá? Esse aqui é o Mitola de Elxis da Corês, gente, esse perfume é delicioso, olha, ele tá bem usadinho também, não sei se dá pra vocês verem, essa versão aqui é a versão que eu levo na bolsa, né, que eu carrego quando eu vou viajar, é aquele perfume que me acompanha o dia todo, é um floral branco, amadeirado, com nota de baunilha de Madagascar, ele tem nota de sandro, de jasmin, é uma baunilha bem adulta, é um perfume muito sofisticado, muito elegante, aquele perfume que eu fico cheirosa o dia todo, que eu sou elogiada, gente, esse perfume é delicioso, delicioso, me conta aqui se você conhece, né, se você já experimentou, eu acho que é um perfume, assim, muito difícil de não agradar, é aquele perfume também que eu sempre tenho, né, e sempre quero ter na coleção, sabe? Mitola de Elxis da Corês, o meu segundo favorito aí, ó. Um outro perfume que eu gostei bastante de usar nessas férias, eu sempre uso também quando eu vou viajar, é um perfume muito sofisticado, muito chique, é um perfume importado, é, acho que é o melhor perfume importado que eu tenho aqui na coleção, né, eu quase não tenho perfume importado, foi um presente do meu filho, ele trouxe dos Estados Unidos, e eu tô falando desse perfume aqui, ó, o Eternity de Calvin Klein, gente, esse perfume, ele é simplesmente maravilhoso, ele é perfeito, ele é um perfume muito marcante, é aquele perfume que fixa o dia todo, que projeta, eu me sinto cheirosa com ele, ele não incomoda, sabe, eu fico, é aquele perfume assim que eu fico cheirosa, sabe, aquele perfume que impregna na pele, na roupa, é um perfume, ao mesmo tempo que ele é forte, ele é delicado, ele é uma coisa assim, sabe, não sei nem explicar esse perfume. Ele também é um floral branco, ele tem notas verdes, aromático, fresco, ele tem notas cítricas de saída, ele tem a nota de rosa, de violeta, gente, esse perfume é muito delicioso, muito delicioso mesmo, tá, Eternity é o meu terceiro favorito aí, ó, que eu gostei, né, eu sempre levo quando eu vou viajar, porque é um perfume que eu fico cheirosa o dia todo, sabe, é um perfume assim que eu gosto bastante, tá. Bom, gente, o próximo perfume que eu vou mostrar é um perfume da Natura, é um perfume assim bem dia-a-dia, bem coringa, bem fresco, um perfume assim muito gostoso, da linha Luna, eu tô falando do Luna Tradicional, e eu quero falar que nós temos cupom de desconto da Natura, lá no Espaço Digital, eu deixo aqui pra vocês no bloco de informação, o nome do desconto é Agosto, pra você ganhar 25% lá no Espaço Digital, então você clica aqui no link, você já vai direto pro Espaço Digital, faz as suas comprinhas, coloca o cupom Agosto no final, e você vai receber aí na sua casa, tá, os produtos da Natura. Gente, essa aqui é uma versão, a miniatura, eu achei lindo esse frasco, olha, que coisa mais linda, de 25ml, delicioso, aquele perfume coringa, dia-a-dia, fresco, muito gostoso, usei bastante também esse perfume, olha aqui, o tanto que eu usei, então eu usei esse perfuminho, com esse hidratante aqui, ó, tá, esse aqui é um hidratante, com a mesma fragrância do perfume, ele é de 100ml, então eu gosto dessas versões assim, de 100ml pra viagem, porque não faz volume na mala, tá, então usei essa duplinha aqui, e gostei bastante desse perfume aqui, tá, gente, o próximo perfume que eu vou mostrar, na verdade é um Body Splash, da, do Boticário, é, uma duplinha, o Body Splash mais o hidratante, eu tô falando desse aqui, ó, esse aqui é o Acordes, um Body, Body Spray, na verdade, né, Body Spray, tá, é, junto com o hidratante, olha aqui o tanto que eu usei desse hidratante, olha, ele desceu bastante, né, esse hidratante, é, essa duplinha, é uma duplinha muito coringa também, é um cheiro muito gostoso, sabonetado, esse hidratante, ele é maravilhoso, ele tem uma textura bem suave, bem, é, bem assim, fácil de espalhar, absorve rápido na pele, né, como eu estava num lugar muito quente, porque o estado de Roraima, ele faz divisa com Amazonas, é um clima muito úmido, muito quente, esse hidratante aqui, era o que estava assim, é o que eu estava usando mais mesmo, tá, é, porque lá, eu, 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 eu transpirava muito, então eu usava mais no período da noite, tá, então eu usei bastante essa, essa duplinha aqui durante o dia, né, porque como eu falei, lá é muito quente, então esse Body Spray, ele é bem suave, tá, o cheirinho do Acordes, muito gostoso, então essa duplinha aqui foi também um dos meus favoritos aí do mês de julho, tá, gente, agora, é, eu vou mostrar uma outra, é, uma outra Body Splash, né, que eu comprei da, da Eudora, apesar de que eu não usei muito, esse Body Splash, tá, porque lá é muito quente, esse Body Splash é muito doce, ele tem nota de baunilha, eu não usei muito, mas eu gostei bastante desse Body Splash junto com o hidratante, eu tô falando desse aqui, ó, esse aqui é a Obsessão por baunilha, tá, olha, eu usei mais no período da noite, né, lá no hotel, porque nós ficamos três noites na, na cidade de Bovista, na ida e na volta, porque meu esposo, ele mora no interior de Roraima, então, é da capital, até na cidade que ele, que ele mora, são duzentos e oitenta quilômetros, tá, então, quando eu vou, eu desço, né, na capital Bovista, ele vai me buscar de carro, então, a gente aproveita, fica no hotel, a gente passeia bastante na capital, porque depois que a gente vai pra, pro interior, a gente fica na fazenda, então, lá na capital, onde a gente ficou, no hotel, como tem ar-condicionado, né, eu usei mais esse Body Splash aqui, ó, usei pra dormir, tá, e aí, quando eu venho embora, né, ele tem que me levar, de carro, pra eu pegar o voo, e aí, a gente faz a mesma coisa, a gente vai dois dias antes, pra gente poder ficar no hotel, pra gente poder passear, né, se divertir um pouco, porque como ele fica só na fazenda, ele não sai, né, a gente, quando a gente tá lá, a gente só fica lá mesmo, tá, então, usei bastante, é, com esse hidratante aqui, ó, esse hidratante aqui, tá vendo o tanto que eu usei, eu levei, gente, ele tava novinho, ó, tava novinho, sem usar, então, usei bastante, esse hidratante aqui também, mas como eu falei, só lá no hotel, né, porque tem ar-condicionado, mas na fazenda mesmo, eu não consegui usar esse produto aqui não, porque lá é muito quente, não tem ar-condicionado, então, eu usei mais o Acordes, na fazenda, tá, bom, gente, agora, eu vou mostrar uma água de colônia, que eu comprei, lá na, é, deixa eu ver onde que eu comprei essa água de colônia, acho que foi em Boa Vista, ah, foi, foi em Boa Vista, gente, eu comprei essa água de colônia aqui, da Fitoderma, isso aqui é romântica, água perfumada, ó, eu usei bastante lá na fazenda, tá vendo, que desceu um pouquinho, gente, é muito gostoso isso aqui, bem refrescante, um cheiro de flor, são muitas flores, deixa eu ver aqui o nome das flores que tem, aqui atrás tá escrito assim, ó, água perfumada romântica, deixa eu ler aqui pra vocês, ó, água perfumada romântica da Fitoderma, é, um frescor floral, frutal, através das notas de íris, pera e lixia, tem íris, pera e lixia, tá, então, assim, um cheirinho, de frutas, né, junto com essas, com essas flores, e, muito gostoso, é, usei, adorei esse perfuminho aqui, ó, bem baratinho, acho que eu comprei no, no atacadão, lá na cidade bovista, tá, se eu não me engano, acho que foi 15 reais, alguma coisa assim, gente, 250 ml, ó, então, assim, um pouco de dinheiro, você fica cheirosa, pra você usar após o banho, no período da tarde, eu tomava banho, passava isso aqui, ó, muito delicioso mesmo, tá, é, bom, deixa eu ver aqui, ah, agora eu vou mostrar só hidratante, que eu comprei, né, é, comprei, alguns hidratantes, tá, da linha, eu comprei esse aqui da linha Paixão, lá na, na, na capital, né, na cidade bovista, framboesa negra, é, comprei na, na farmácia, eu fui na farmácia comprar um medicamento, e aí eu vi esse, esse hidratante, eu comprei, gente, eu amei, de framboesa negra, eu não tinha visto ainda, essa fragrância aqui, ó, tá, esses hidratantes da linha Paixão, são muito bons, aqui tá falando que é uma loção ultra cremosa, é, eu usei poucas vezes, porque lá, como eu falei, é muito quente, né, é, então usei poucas vezes, mas eu gostei bastante, de ter comprado esse produto aqui, tá, bom, gente, comprei também, é, três hidratantes, é, três hidratantes da, da Fitodermi, gente, eu amei esses três hidratantes aqui, ó, eu queria muito, comprar, então eu comprei esse aqui, ó, o Pure Secret, da Fitodermi, tá, é, comprei, esse daqui, ó, o Intense Love, tá vendo, Intense Love, né, gostei bastante, de ter, é, comprado, porque eu comprei num preço muito bom, num preço muito bom mesmo, inclusive, tem um vlog, né, mostrando, o dia que eu fui no atacadão, que eu fiz essas compras, né, que eu comprei esses hidratantes aqui, foi o mesmo dia, que eu comprei, essa água de colônia aqui, ó, eu comprei lá no atacadão, é, ficou super barato, eu gostei bastante, tá, de ter comprado, né, esses hidratantes, tá, bom, gente, então é isso, é, eram esses os produtos que eu queria mostrar pra vocês, tá, é, o esmalte que eu tô usando é esse aqui, ó, esse aqui é o Procolor Esmalte Coral Fashion, da Avon, hoje eu passei um glitter, porque eu já tô enjoada desse esmalte, ó, aí eu passei esse glitter aqui, da Ludurana, tá vendo, ó, eu passei esse glitter, pra mudar um pouco, amanhã eu já vou fazer minha unha, vou tirar esse esmalte, porque, em três, quatro dias eu já vou, né, cansando da cor, e aí eu já quero tirar esse esmalte, amanhã eu quero ver se eu faço a minha unha, tá, bom, gente, esse era o vídeo que eu queria fazer pra vocês, um grande beijo, se inscreva no canal, deixa seu like, participa do sorteio, né, e hoje às 18 horas nós teremos vídeo de novo aqui, tá bom, espero que vocês gostem, um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!